E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Whistler, sejam bem-vindos do nosso vídeo e dessa vez estou aqui para ensinar mais uma coisa. Como usar o teclado virtual. O que é o teclado virtual? Por exemplo, você tem um computador touch, um computador é aquele computador que você tem a tela, que você pode clicar, touch screen, igual os celulares, tablets, que são usados hoje, nesse tempo, hoje em dia. Então, ele serve mais para usar no modo touch screen. Então, quando eu uso ele, vocês podem ver que ele já aparece aqui, que eu já não uso ele, mas eu não sei o que ele está aqui, mas para procurar, caso ele goste, seja aqui na barra do Windows, você vai escrever aqui, teclado virtual. É o primeiro modo de você achar, teclado virtual. Ok. Segundo modo, você vai vir aqui, clicar em todos os programas, até só passa acessórios. Essa pasta aqui, vocês vão clicar em, cadê, cadê, cadê? Cadê? Acessibilidade. E vou clicar aqui, em teclado virtual. Eu vou mostrar a interface dele, essa é a interface do Windows 7. Essa interface, ela tem tudo do que o teclado tem. Beleza, eu estou um pouquinho mexendo com ele. Vocês estão vendo? Eu vou pegar um louco de lotos. Louco de lotos. Opa. É que se você usarem o teclado, ele dá meio um bug. Ó, tipo, vocês não podem ver. Nossa, que mundo épico. Tá. Ele é tipo, ele dá pra fazer um teste, assim, como se fosse quando você tivesse calibrando seu touchscreen. Tá bom, ó. Eu vou abrir o meu bloco de notas, está aqui no canto. E eu vou, ó. Vocês podem ver, se eu clicar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Hum, tutorial. Tutu. E, ó. Tá bom, escrevi tutorial tranquilamente. Eu não quero que esse T fica pequeno. Então, eu vou clicar aqui na setinha. Vou clicar. Esse BKSP aí. Que é tipo o Delete, aquela setinha de deletar. Você vai clicar aqui e Shift. Clicou uma vez. Você viu que ele ficou branco. E você viu que as letras mudaram. E clicar T. Pronto, tutorial. E se eu clicar em Shift novamente, você viu que aqui mudou. Em vez de eu clicar em usar os números a partir de agora, eu vou usar esses sinais. Você fica aqui em Shift. Mas se eu quero... Ah, eu só quero escrever de letra de forma. Toda hora eu vou ter que ficar clicando X. Então, você clicar aqui em Capsule Lock e usa tranquilamente. Ok? As teclas Home, PayWoop, WAND, não sei qual que é essa. Iniciar o GPU, use Print Second, Skylight. E opções, ajudas, são aqui. Ok? Tudo que você tem aqui. Não sei o que é possível jogar com ela, mas é ótimo. Então, esse aqui é o tutorial. Tutorial bem simples, galera. Bem simples mesmo. Então, obrigado por assistir o vídeo. E até o próximo. Falou.